oi gente tudo bem aí com vocês mais um dia agora a gente começa a entrar na parte de acabamentos né da parte dos móveis e a gente começa a ver tudo ficando lindo a gente vai ficando até emocionado por aqui é muito bom poder tá aí compartilhando isso com vocês oi fala pessoal tudo beleza depois das pinturas agora tem as montagens já tem bastante coisinha montado aqui olha só vai ser tudo montado fora do carro para depois levar para dentro da van e os puxlocos já estão instalados funcionando bonitinho e aqui tem mais um detalhe eu tô esperando um acabamento aqui que não chega não sei se vai chegar que eu não quero deixar as portinhas assim lisas elas vão ter um acabamento diferenciado e não tá chegando chegou coisa nova e a gente tá também com a priscila chegou mais um badulak que a france comprou tô feliz tô feliz eu já tava desistindo porque não chegava não chegava não chegava mas chegou e aí e aí e aí Mas isso aqui não machuca ninguém, é molinho. Só tem que pintar, França. Tem que. Ah, ele lascou de uma vez, né? Hoje de noite o seu Haroldo vai pintar. Meu Deus do céu. Não está. Mas é bem bonitinho. É pra fazer assim, ó. Colocar um filetezinho aqui de acabamento cortado no ângulo de 45 graus. Fazer aqui em volta. Estilo o quê? Americano. Não. Provençal. Provençal. Vai ficar chique. Gente, a Pri também tem um projeto de construção de motorhome. Estão fazendo um mini motorhome. Tem um canal lá no YouTube, mas ela não postou nada da construção ainda. Mas no Instagram ela postou. Qual que é o Instagram e o canal, Pri? Segue o mini bandiugues. A gente vai deixar o link aqui embaixo também, tá, turma? Obrigada. Porque é difícil. Eu não consegui ainda gravar a pronúncia, tu acredita? É, é mini bandiugues. Mini bandiugues. Isso. E por que que é esse nome? É que o Alain me chamava de mini bandiugues. Daí ele falava que eu era o jogue. É que ao invés de chamar de amor, ele chamava assim. Ah, tu é o jogue, meu jogue. Aí ficou. Já faz uns cinco anos. Daí agora eu vi. Mini bandiugues. Isso. Pra mim não esquecer também mais, bora lembrar. Verdade. Mini bandiugues. Né, Alain? É. 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 Encaixa perfeito. Ah, que lindo. Isso só cola, provavelmente. Só colado, aham. O que a menina vai vir? Eu acho que vai ter que montar os quadrinhos e depois pintar. Fica melhor. Porque se tu pintar ele agora, daí tu vai cortar. Pode lascar e coisa. É melhor fazer ele primeiro. Aham. É, esse aí nem zoinho, na verdade. Sim, esse aqui foi o espelho, né? É. Ó. Mas eu quero mais pra dentro. Sim. Calma. Não tá arrombando ainda. Tem que tirar as medidas bem certinho pra ver onde vai. Eu disse pra vocês que as portinhas não iam ficar lisinhas. Que eu ia inventar alguma coisa. Que já incomodou, que se não quero lisinho, olha. É melhor pra limpar, né? Já pensa nas dificuldades na estrada. É verdade, tem isso. Aí mais coisinhas pra acumular poeira e sujeira, né? Por isso que é bom pintar, né? Porque daí não vai sujar tanto. Só passar um paninho seco e vai limpar. Bom, o pessoal tá lá montando os móveis dentro da marcenaria pra depois a gente colocar aqui. E eu quero mostrar um negócio pra vocês que eu vou ter que comprar uma borracha nova pra essa porta aqui. E eu já liguei numa autopeça lá em Rio do Sul e tem. Eu vou lá buscar. Olha só. Tá quebrada a borrachinha aqui, ó. E vocês não tem noção da quantidade de água que entra aqui. Como ela passou a noite lá dentro da marcenaria, aí não molhou. Mas se não, molha bastante. Então eu já vou comprar isso antes que a gente monta os móveis e comece a molhar os móveis, né? E eu também preciso comprar um pedaço de mangueira PU. Pra mim, deixar a mangueira do chuveiro deixar passada ali pra depois poder montar os móveis. E a hora que instalar a hidráulica, a mangueira já tá passada. Porque a mangueira pra pi e pras outras coisas, aí é fácil passar por baixo dos móveis, né? Mas dentro do banheiro é mais complicado. Então eu já vou deixar essa mangueira aí passada. E eu tenho que procurar algum lugar que tenha essa mangueira PU de 12. Aí em Rio do Sul. Ah, e eu comprei um outro encanamento ali, mas que não vai dar certo. Eu já vou devolver também. Eu tenho bastantinha coisa pra fazer aí. Vamos lá. Já passei em dois lugares aqui e não encontrei a mangueira PU de 12. Mas a gente tá muito tempo fora da cidade, daí não sabe mais os comércios que tem, onde é que compram as coisas. Aí o rapaz me indicou uma loja que é só de mangueiras aqui em Rio do Sul. Daí eu vou lá. Mas primeiro agora, como é no caminho, eu vou lá pegar a borracha. Borracha da porta. Depois vamos pegar a mangueira. Tá aí a menina, borracha. Borracha da porta. Lateral, corridice, sprinter. 2012 em diante. Tudo igual. 240 merréis. Não é barato. Mas eu tinha visto umas aí na internet aí por quase 600 reais. Daí eu quase caí duro. E essa aqui por 240, daí... Menos da metade do preço. Vamos ver se é boa. Olhando assim no pacote, a qualidade é ótima. Similar ao original que tem ali, né? Creio que vai dar certo. Vamos lá. Vamos pegar a nossa mangueira PU. Me trancaram aqui de um típico. Já fiz 10 manobras e não consigo sair. Agora vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atrás da parede do banheiro ali, pra depois instalar o chuveiro. Que quando a gente fizer a hidráulica, daí a gente vai comprar todo o material necessário, tudo certinho, né? E se a gente fizer com o Luiz, que é o mesmo que fez a elétrica, ele já traz o material, me cobra tudo junto. Facilita, né? Porque daí eu só pago o que foi utilizado, né? Médio, tudo bem certinho e só pago o que foi utilizado. 10 reais o metro. Achei meio carinho. Não sei. Mas também não pesquisei o preço antes de vir aqui. Mas como é só uma pequena quantidade, tá valendo. Vamos lá. De volta, então. Como o banheiro tá desmontado, a gente tá usando as paredes do banheiro de molde, pra já deixar essa fibra cortada, né? Então aqui a gente já riscou. Uma peça, duas peças, a gente já tá cortando aí. Vai ficar bem legal. Bom dia, parabéns. Ah, obrigada. E hoje eu vou ganhar um presente de aniversário teu, Alisson. Vai. Deus móveis prontos? Já mostrou o Alisson? Será que a gente mostra ou só depois? Mostra. Nem eu vi ainda. Vamos ver. Uau! Que lindo, caramba! Agora a gente tá trabalhando nesses acabamentos aqui da frente. Aqui a gente vai fazer mais um armário com uma quartinha. Mas aí tem essas laterais aqui que precisam de um acabamento. E apesar de parecer simples, é bem chatinho, porque é tudo em ângulo, tudo arredondado. Dá uma olhada aí. Então a gente precisa cobrir todos esses ferros aí. Já foi feito o molde. Vai ficar legal. O Alisson vai dar um jeito. E ontem, depois que a gente montou aqui o banheiro, daí eu fui lá no Turfibras e ele resinou isso aqui por dentro pra nós. O banheiro. Tá todo resinado, ó. Tá com uma resina. Bem forte, fica... É como se fosse uma pintura, mas fica meio vitrificado, assim. Que é pra isolar bem, pra não ter perigo. Se tiver qualquer vazamento, não ter perigo de estragar essa madeira aqui. Apesar de que a madeira também é a prova d'água, né? E hoje eu vou lá, hoje a noite eu vou lá passar mais uma demão. Então vão ser duas demãos pra ficar bem lacradinho mesmo o nosso banheiro, hein? E é isso aí. Mais um dia de marcenaria encerrado. E agora vamos lá, lá em Rio do Sul. Passar mais uma demão de resina aí. Pra deixar esse banheiro bem isoladinho. Bem seguro contra infiltração. Muita chuva aqui no Alto Vale. Semana toda de chuva. Mas graças a Deus, sem enchente. Chuva leve. Já tá feito aí, pessoal. Mais uma camada de resina. O cheiro é bem forte. Agora é só aguardar e esperar até secar, até amanhã. E acabou de chegar aí a estrutura da cama. Já a gente optou em fazer toda de ferro. Pra ficar bem reforçado. Ficou show de bola. Tá aí, ó. Uns 30 quilos de ferro aí. Uma barra bem forte mesmo. Vou sentar aqui em cima, hein? Só não tá toda parafusada ainda. Só parafusando pra tirar a medida bem certinho, né? Mas ficou bem forte. Até porque a cama é bem grande. Então tem que ser reforçado, né? O fundo da cama a gente vai ajeitar agora. Nós já cortamos aqui. E eu vou agora dar uma lixada e invernizar pra não pegar umidade. É. Vamos ver. Tô ansiosa, assim. A gente tá na expectativa de até semana que vem terminar esse motorhome. E aí sim se organizar e pegar a estrada. Ih! E aqui tá o fundo da cama. A gente tem que preparar ele pra poder montar ele amanhã, né, Edu? Sim. Lixar e invernizar. É. Aqui ele foi feito uns purinhos pra ser o respiro do colchão. Pra o colchão poder respirar. São poucos, mas vamos ver se funciona. Falar nisso, ainda a gente precisa também do colchão. E a gente não comprou antes porque a ideia é fazer sob medida. Então vamos ver se a gente vai conseguir também. A gente não quer nada fininho. Eu quero algo bem... Um colchão bem grosso. Por causa dos nossos problemas de coluna, né? Então a gente precisa. As duas partes, as duas metades da cama já estão lixadas. Uma, a Franci, já invernizou. Olha lá. E a outra começa agora. Aham. E, gente, tem que fazer. Vocês não têm noção. Como já tem compensado o que não tava pintadinho, que já tava querendo mofar. Vê se pode uma coisa desse. Esse clima de Santa Catarina, úmido. Vocês não têm noção. Mas é assim, né? Se tu vai pra Patagônia, onde tem neve, tem chuva, é assim também. Então, tem que passar um osmocolor aqui em tudo. E enquanto a Franci tá invernizando lá atrás o fundo da cama, a estrutura da cama, né? Eu vou lixar esses forros aqui. Que são os acabamentos das portas, né? A porta do fundo e a porta lateral. Já tá passado o fundo, bem grosso. Só vou correr uma lixinha 220, bem fininha. E deixar pronto pra pinturar. Eu já vi ele montado ali no lugar. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Ficou muito legal. Ficou bem bonito mesmo. Ficou tudo assim, igualzinho ali no quarto. Eu adorei. Já, já. Em breve. Já é noite, escuro, lixado, lixado, pintado dos dois lados. Não é, Edu? É isso aí. Até as mãos estão todas pintadas. Deixei ele lixando e fui eu pintar. Que daí, pelo menos, sujou uma roupa só, né? Bom, gente. E estamos aí seguindo para as etapas finais da construção. A gente espera aí que o próximo vídeo realmente seja com todos os móveis no lugar. Pelo menos isso. Não promete. É. Vamos tentar. Os móveis já estão lá. Faltam alguns acabamentos. A gente tem que encomendar a cama. O colchão. O nosso balcão ali da pia também. Tem que instalar a hidráulica. A elétrica. As demais situações ali da elétrica. As caixas d'água. Então tem bastante coisa. Acho que nós temos mais duas semanas de trabalho aí pela frente. Mas, como todo mundo estava perguntando se estava tudo bem, por que a gente estava sumido e tal e coisa, a gente resolveu trazer esse vídeo aqui hoje. Ele não está com uma etapa concluída, digamos assim, do motorhome, como a gente gostaria de mostrar aqui para vocês hoje. Mas, o que a gente está fazendo, vocês pelo menos sabem e conseguem acompanhar aí do outro lado da telinha. Cada detalhe. Exatamente. Então, por isso, até o próximo vídeo. Continue nos acompanhando aqui. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Assiste lá os vídeos antigos. A gente tem tanta coisa da América do Sul lá, né, Edu? 470 por aí. É isso aí, gente. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.